E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, hoje eu vou mostrar pra vocês um deck que me fez subir aí Cara, eu acredito que foi 300 troféus, vamos dar uma olhada juntos Isso mesmo, vamos lá então, vamos... Opa, não é aqui não, é aqui rapaziada, opa Vamos lá então, ganhamos aqui ó, contem comigo Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito vitórias Aí uma derrota, aí nove vitórias, dez vitórias Dez vitórias, ó, aqui já tá com um deck diferente, então é daqui pra frente Eu empatei uma vez, perdi uma vez, e aí eu ganhei, ó, contem comigo Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez partidas, galera, dez partidas Tem em tese aí, em tese aí que mais ou menos 30 troféus por partida, mais ou menos Então foram aí 300 troféus, só nessa loucura rapaziada, só nessa loucura Foram aí 300 troféus, só nessa loucura Bom, eu vou mostrar pra vocês o deck que eu tô utilizando Mas antes vamos abrir aqui esse baúzinho de ouro rapaziada Vamos lá então, baú de ouro Bárbaros, temos também canhão Espírito de fogo E também bola de f... Tá gravando aí, pelo amor de Deus Bola de fogo Beleza, então vamos lá, então, conhecer... Opa, peraí, ah, peraí Antes de falar do deck, vamos então pra nossa loja que tem coisa pra comprar também Vou comprar aqui 10 mega servos, 10 mega servos 15 mosqueteiras raras aí, beleza Temos fúria e gelo, não quero nenhuma das duas Vamos de baú épico, um baú épico com a gente aqui, mano Vamos lá, ganhamos um exército de esqueletos Três cartas, vamos lá X besta, não era o que eu queria, mas beleza Vamos que vamos então Guardas, tá bom Guardas tá bom porque tá muito forte E a última aí podia ser um dos príncipes Executor, quem sabe Bebê dragão Foi Carrinho de canhão, cara Carrinho de canhão, tá bom Não vou reclamar não Tá bom, tá bom Belezura, belezura Bom, vamos então agora saber aí O deck que eu utilizei foi este aqui, galera Com golem, bebê dragão, príncipe, guardas, morcegos, tornado, foguetão e também o coletor de elixir Os morceguinhas aqui poderiam utilizar também o espírito de gelo Mas, 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 eu não tô conseguindo utilizar ele Eu preferi utilizar os morcegos, eu acho que ajuda muito mais por apenas um de elixir a mais O foguetão eu uso muito bem aí por conta dos sparks que às vezes aparecem Também três mosqueteiras e é claro, torre inferno Às vezes também com executor ou até pra canterar um coletor de elixir que aparece Então vamos lá, sem mais conversas Ó, e eu ganhei um baú lendário Se você não viu aí que eu ganhei um baú lendário Lá no meu Instagram, o Instagram passou aqui embaixo no começo do vídeo Lá no Instagram tinha essa foto quando eu ganhei aqui ao vivo, mano Então vamos lá, vamos jogar mais uma partida e vamos ver o que que vai dar Jogando com o deck aí que me trouxe 300 troféus É isso aí, então tá valendo Já encontramos aqui o Purple Vintzack do clã Walking Dead Então vamos lá, então Cara, começou com o coletor? Sai com o coletor Então vamos lá, agora vamos ver o que que esse cara tem pra gente Cabana, odeio Cabana, odeio Mas beleza, tá bom Vamos que vamos então, né? Vamos que vamos então, né? Vamos lá, começar com o nosso golem aqui Do lado direito, mesmo lado da cabana Eu vou utilizar E vamos ver se a gente consegue ali Opa, ele colocou o veneno ali em cima da minha Do meu coletor, da minha torre e do meu golem Vamos lá, então a gente vai precisar fazer um combo bacana Boa, esperamos ele colocar ali o... Opa, beleza, 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 beleza Agora vamos dar ali, vamos puxar tudo E vamos dar dano ali em tudo pra poder destruir ali Tudo que ele colocou lá no meio, mano Tudo que ele colocou lá no meio Vamos tentar colocar agora outro coletor, galera Ele colocou ali outra cabana Vamos colocar outro coletor Demos um pouquinho de dano Duas batidas ali naquela torre Praticamente ali empatado Praticamente, né? Porque ele ainda tem o veneno, ele pode utilizar Será que ele vai utilizar o veneno? Ou nem, ou nem Não, colocou outra cabana Meu Deus, é um cabaneiro É um cabaneiro Vamos colocar nosso golem aqui E vamos ter que montar um combo bacana Ele colocou o veneno do outro lado Beleza, gastou o veneno do outro lado Vamos lá então Agora tem que sair aquele combo Maroto, esperto Show de bola, hein Vamos lá então Vamos colocar aqui nossos morcegos Vamos colocar aqui nossos guardas E ele tá só esperando ali Pra colocar o bebê dragão dele Vamos puxar tudo aqui Pra um lugar só Pra todo mundo tomar dano no nosso bebê dragão Vamos lá Todo mundo do bebê dragão batendo bastante Beleza Demos dano ali com os guardas Com o bebê dragão também Passamos um pouco em dano ali também Estamos dando um dano considerável Bacaninha Coloquei mais um coletor Estamos aí no elixir Vezes dois Vamos lá Agora temos o nosso golem ali Pra colocar Novamente ele colocou o veneno dele de novo E vamos lá novamente com o nosso combo Galera Vocês viram que o nosso combo Ele gira muito rápido, né? Esse deck é muito rápido Por conta do morcego Por conta dos guardas E aí ajuda bastante, né? Vocês viram ali que ajuda bastante Bastante, bastante Bastante Vamos colocar aqui nossos Nosso morceguinho também Vamos colocar nossos guardas aqui embaixo também E vamos lá pra cima Daquele bebê dragão E se tudo der certo A gente destrói a torre dele Agora Vamos ver Vamos ver Vamos pra cima Já foi A torre dele provavelmente vai caindo A torre dele caiu Pra você ver como esse deck Ele é realmente Muito Forte Olha ali o bebê dragão Muita coisa Não tem mais jeito 6 segundos Vamos jogar ali no meio Só pra dar aquela zoada Vamos meter aqui uma Uma risadinha de leve Né, galera? Porque a gente merece Ganhamos aí Um baúzinho Deixa eu ver qual seria Um de prata E também aí Ganhamos 29 troféus É isso aí, galera Muito top, hein Muito top Funcionou Cara, esse deck Tá animal, mano Então, cara Se liga Se liga só Já testa aí Depois você me fala Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido Essa dica desse deck Muito top Abrimos uma web Que eu mostrei aí O deck dos 300 troféus E ganhamos mais uma Aqui ao vivo No canal Bruno Clash Então testa o deck E depois comenta aqui embaixo O que você achou dele Se você curtiu Se ele tá rodando muito rápido Realmente E se funcionou com você Tamo junto, galera É nóis Um abraço Fui Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda E que vida me ticam Vão querer me julgar Vão querer me agra...